Música Olá gente boa, estamos com você em mais um vídeo do Plantas vs Zumbis E hoje, novo nível, nível 3, fase 1, vamos lá Música Vejam, agora é de dia e tem piscina Parece que os zumbis desistiram de atacar seu quintal da frente O Dave Pirado está falando agora né Agora eles estão tentando seu quintal dos fundos E para piorar tudo, você não pode sequer usar seus cogumelos Porque eles vão dormir durante o dia Bem, não são exatamente tão magníficos É, os cogumelos então, agora aquele cogumelo que mais me ajudava O cogumelo de zero sóis né Aquele cogumelo que não precisava de sol nenhum para plantar ele Agora ele não ajuda mais ó Todas as plantas noturnas não funcionam durante o dia Todas as outras plantas que nós usamos então ganhamos no nível 2 Então nós não podemos usar Vamos usar o girassol e agora vamos precisar do lírio Consequentemente né, para colocar em cima da piscina Para plantarmos plantas e atiradores de ervilha e tudo mais Vamos precisar do atirador de ervilhas O repetidor O ervilha de gelo A noz muro E para casos de emergência O devorador Vamos lá E vamos começar plantando o girassol Ainda não o lírio Pelo menos agora de dia né, os sóis Os sóis caem do céu Caem raios de sol do céu Então é melhor Né, temos bem mais sol do que de noite Então isso é uma vantagem E uma desvantagem que não podemos usar cogumelos nenhum Porque os cogumelos dormem durante o dia Como o David disse Tá, agora eu tenho que usar um atirador de ervilha logo Ah, vou plantar mais um Ainda tem tempo A isto, agora vamos plantar o atirador de ervilha Tá aí plantada São dez ervilhas para matar esse zumbi normal Ele já deu umas mordidas ali Mas não chegou a arrancar a minha planta dali Tá, agora já estamos completando aqui Duas colunas de girassol na terra E precisamos fazer na água também Só que antes eu vou plantar um atirador de ervilha aqui Para ir ajudando a matar os zumbis Tem que lembrar disso né Não adianta se preocupar só em plantar girassol e lírio agora Aí vamos morrer já logo com o primeiro zumbi que aparece Aí não dá certo Vamos plantar mais lírio Ó, ganhei já uma moeda Tô com quatro mil novecentos e trinta dólares Mais um atirador de ervilha aqui Mais girassol agora na água E lírio Vamos completar essas colunas de girassol aí mais rápido aqui Completar na água também né Não só na terra E daí vale mais Temos mais sol Mais um girassol aqui Completamos duas colunas de girassol O louco Eu não vi isso aqui ó Não percebi Desculpe Eu não percebi Não percebi um zumbi chegando ali Tá louco Tem que cuidar mais Tem que ficar mais atento Senão não dá Eu vou morrer Nessas fases agora durante o dia Vai piorando a situação né Vai ficando mais difícil Cada vez mais difícil Não é mais fácil Os jogos são assim por si Se o jogo não fica mais difícil Não tem graça Se a terra reclama que tá mais difícil Mas A graça do jogo é ficar mais difícil Olha ó Já plantei aqui ó Agora eu Me preveni Plantei ali no meio Que eu sabia que ia vir na água Uma hora ou outra Agora já veio aqui Até veio até a de cone na água Então precisei de mais um O repetidor O repetidor Vou completar a fileira aqui ó A coluna De repetidor Vamos ver Parece que aumentou também Uma coluna Mais uma fileira Aqui ó Tem uma linha Um, dois, três Quatro, cinco, seis Tinha cinco Né Tinha cinco Até na última fase Ô louco Já a bandeira final Ó Saiam os de dentro da água Subiram do fundo da piscina Esses que tem Coisa grudada neles Ah Então eles levantam daqui também Da água Tumulos Tumulos pelo menos Não tem durante o dia Aí o devorador Acabou Agora ganhamos mais um Que que é esse? Um apobrão Ó Ganhei mais umas moedas Você tem uma nova planta Ele esmaga zumbis Ah Então é abóbora É bem pesado Então Deve esmagar zumbis Então por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Se gostou Clique em gostei Inscreva-se Compartilhe Até o próximo vídeo É do Plantas vs zumbis Transcrição e Legendas por Quintal